Oi gente, quero começar esse vídeo agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Cada um de vocês que está aqui é porque Deus tocou no seu coração para você estar. Então recebe toda a luz, toda a cura, toda a energia, toda a gratidão. Preencha o seu coração, muito amor na sua vida. Saiba que eu amo vocês, todas as forças, cada fio do meu cabelo. E nesse momento eu mentalizo cada um de vocês perante essa energia incrível que eu estou vivendo, com Deus, com a conexão, com o ser humano. Todos os ser humanos foram feitos para viver perto da natureza. Aquele que fica longe da natureza, tem mais capacidade de desenvolver ansiedade, depressão e bastantes tipos de traumas. Eu passei por isso. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou passar na telinha aqui agora, esse vídeo aqui, ele está no meu canal. Entra lá e assiste o primeiro vídeo porque essa é a continuação do primeiro vídeo, tá bom? Que era tretando com a minha mãe. Agora, nessa aqui, a gente vai falar sobre como foi a constelação familiar para mim. Bom, depois da primeira terapia de reiki que eu contei para vocês no vídeo passado, nós marcamos a constelação familiar. E lá fui eu. Ela falou que a constelação duraria bastante horas. A constelação familiar, ela é um tipo de desbloqueio familiar ou de casais, ou sabe, de tudo que você pode imaginar, que trabalha, organiza. Para mim, eu penso assim, que seja com o passado, né? A terapeuta, ela vai sentar e você pode ser representado tanto por pessoas, que vão estar naquele ambiente, você vai escolher alguém para representar você, ver o seu pai, sua mãe, ou quem te traumatizou, ou as pessoas com quem você convive, né? Ou você pode fazer com alguns bonequinhos. Minha mãe fez um dia com esmaltes para você ter ideia, só para você ter uma representação, tipo uma pedrinha. Pedrinha rosa sou eu, pedrinha azul é o meu marido, pedrinha verde é o meu filho. Comigo foram bonequinhos, né? E aí ela pediu para pegar uma bonequinha que representasse eu. Eu peguei a Paula de hoje. A Paula, que tinha 25 anos de idade, porque foi dia 1º de setembro, meu aniversário foi dia 14, eu tive 25. Então eu peguei a Paula de 25 anos e ela falou assim, quem descreve essa Paula? E assim, do fundo do meu coração, gente, eu não soube me descrever, porque eu estava tão perdida na minha cabeça, tão perdida, que eu falei assim, eu não sei, eu não sei quem sou eu. Eu não sei o que é isso, sabe? E aí ela falou assim, Paula, escolhe o boneco da sua infância, sua idade que te marcou, escolhe o bonequinho para te representar. E eu peguei a bonequinha e tudo muito na automática, de dois aninhos de idade. Por que você escolheu essa bonequinha de dois anos de idade, você com dois anos? O que aconteceu com dois anos que te marcou? E eu falei, foi a partida da minha mãe. Minha mãe, metade da minha família de parte de mãe já morava na Europa, tinha uma empresa. E minha mãe se viu, se tinha separado do meu pai, se viu na necessidade de ir embora também. trabalhar e sair um pouco do Brasil. E ela foi embora. E ela foi e falou, o que você gostaria de falar para a sua mãe com dois anos de idade? E ali eu comecei a falar para ela o que eu sempre sonhei em falar e que eu nunca tinha falado. E nisso eu já desabatei no choro, né? Desabatei não, desabatei no choro. E assim a gente foi falando. E ela lembrou de coisas da escola que me marcou, de momentos em que eu falava com a professora, de momentos em que eu era dia das mães, em momentos em que era dia dos pais, em momentos em que eu ouvi meu pai e minha mãe brigando, em momentos em que eu maltratei a minha madrasta porque eu era criança, sabe? Às vezes em que ela não soube reagir comigo e isso me bloqueava até hoje. E eu ficava sem falar com ela também, sendo que, sabe, não tinha necessidade de ser assim. E ela fez eu pegar ali a bonequinha da minha madrasta, a bonequinha do meu pai, e eu falei para a minha madrasta tudo o que eu pensava sobre ela. E naquele momento eu desbloqueei algo muito grandioso dentro de mim, porque eu sempre de fato adiurei ela, mas como a vida me colocou numa situação em que existia alienação parental, existia algum tipo de habilidade, porque as pessoas não tinham maturidade nem conhecimento suficiente para lidarem com aquela situação. Então eu também fui uma vítima disso. E a terapeuta me explicou que a forma que eu reagia, tanto com a minha madrasta, com o meu pai, com a minha irmã, com a minha mãe, com as pessoas que eu amava, que era essa forma, às vezes, de lidar de uma forma mais bruta de ser, era a Paulinha, aquela Paula criança, sabe, que sofreu porque a mãe partiu. E por mais que minha mãe veio buscar a gente para ir embora, a gente não passou quando a gente chegou no aeroporto da Europa, então a gente teve que voltar, né. Então essa Paulinha que sofreu querendo a mãe por perto, querendo o pai junto, querendo que a madrasta superasse as expectativas dela, era a reação dessa Paulinha, que eu não precisava carregar essa Paulinha dentro de mim, que eu podia me desprender dela, sabe, e que eu podia deixar ela lá no passado, entende? E que o meu pai foi como ele foi porque ele tinha que ser daquele jeito, a minha madrasta foi como ela foi porque ela tinha que ser daquele jeito, e a vida dela, e a experiência dela. A minha mãe, ela foi embora porque era a vida dela, eu não tenho que colocar expectativas em cima de ninguém, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem dos meus irmãos, nem dos meus primos, eu não tenho que fazer isso com o outro porque a vida do outro é dela, eu não posso fazer isso, entende? Eu tenho que amar e respeitar os meus pais é o mandamento de Deus, independente de qualquer situação, para de culpá-los, eu não tenho que culpar os corneiros que me colocaram no mundo, sabe? E isso abriu a minha cabeça de um jeito, sabe, incrível, eu na hora peguei meu telefone e já mandei mensagem para a minha madrasta pedindo perdão, e eu me senti surpreendida porque ela também pediu perdão para mim, sabe? Ela também reconheceu as falhas dela, ela me ofereceu ajuda, e era algo que eu não esperava que acontecesse, acho que nem ela esperava também que acontecesse isso, sabe? Mas foi muito grande uso para mim, sabe? Foi muito grande uso, eu saia perdendo perdão assim para todos, a minha mãe foi muito bom também, porque a minha mãe já é um caso mais enraizado, né? É como se a gente tivesse um ciclo, ela me falou, como era a sua avó com a sua mãe? E como era a sua bisavó com a sua avó? Porque eu conheci minha bisavó, sabe? E era todo mundo muito... ainda uma cabecinha um pouco machista, né? A mulher tem que fazer isso, a mulher não é aquilo, e não existe muito a carícia, o abraço, o aconchego, não foi a forma que ela foi criada, por mais que ela queira ser assim comigo, existe um bloqueio nela também. Então, se eu quero que minha mãe me abraça, comece eu abraçando ela. Se eu quero que minha mãe me ame, então comece eu falando que eu amo ela. E para parar de colocar tantas expectativas, e culpar ela pelo sofrimento dela, porque eu tenho certeza que ela não é feliz com as minhas vitalidades, ou jogando na cara dela situações em que ela fez escolhas, essas escolhas definiram quem ela é hoje. Eu não posso fazer minha mãe se sentir culpada pelas escolhas dela, porque eu também agora preciso fazer minhas escolhas, e o meu filho não pode futuramente me maltratar pelo que eu escolhi para mim hoje, entendem? Então, às vezes a gente não entende porque a gente não é mãe, eu que já sou mãe, eu fico me colocando muito no lugar da minha mãe, e eu não gostaria nunca que o Adam crescesse presenciando brigas e desconfortos entre a minha mãe, porque minha mãe ajuda demais a minha vida e o meu filho. E eu tenho certeza que o meu filho vai amar cada pedacinho de cabelo dela. Então, ele não merece ver a mãe dele, que ele é tão apaixonado, junto com a volta dele, que ele também é apaixonado, discutindo e brigando, igual eu vi quando eu era criança, e trazia isso para mim. Eu precisava de quebrar esse ciclo. E foi muito legal para mim, foi muito importante, foi muito, muito importante mesmo. Naquele dia, as ações de constelação duraram cinco horas. Depois a gente ainda fez uma sessão de terapia, reikiana, e eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, sabe, que eu peguei minha mãe, eu peguei nos braços dela, eu falei tudo, eu falei que amava ela, o cheirinho dela, ela é tão cheirosa, sabe, ela é tão maravilhosa, ela é tão brilhosa, ela é minha luz, minha vida, ela é tudo que eu tenho. E por mais que mãe é mandona, mete na nossa vida, intromete, ache que é de jeito dela, tá certo, todas as mães são assim, entende? E às vezes, eu também vou poder ser assim com meu filho, e vai ser algo de impulso de mãe, eu também não vou ter controle. E eu comecei a falar para ela tudo o que eu queria ter falado desde criança, e ela tentou se justificar, e eu falei, mãe, mãe, não precisa. Eu só estou falando que está dentro do meu coração, você não tem culpa de nada, você não pode ter culpa de nada, eu só quero que você me perdoe por todas as vezes que eu te julguei, ou que eu te fiz culpada, ou que eu te fiz qualquer coisa do tipo. E naquele dia em diante, o meu relacionamento com a minha mãe mudou demais. A gente começou a ter outra vida, outro pensamento, outra cabeça, outro comportamento, e eu parei, porque se aquela menina bruta, aquela menina mal educada, aquela menina que achava que era assim, que eu nasci assim, que eu cresci assim, que eu ia ter que ser assim, entendeu? Não, não preciso ser assim, eu não vou ser assim mais. Entende? Eu escolhi tirar e deixar a Paulinha lá, e eu agradeço imensamente por todas as vezes que ela caminhou comigo, mas agora eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas, eu virei mulher, e eu não posso mais ter esse comportamento, ou esse pensamento de menina. Então, foi uma das experiências mais incríveis que eu passei na minha vida. Todos os seres humanos têm que fazer, todos os seres humanos, porque todos nós trazemos traumas de dentro do ventre da nossa mãe. A constelação, ela desbloqueia isso. Quando o pai fala assim, dinheiro não cai de árvore, não, dinheiro não é fácil, enraiza no psicológico do filho, e ganhar dinheiro é difícil. E a partir daquele momento, a cabeça daquele filho começa a atrair dificuldades. Entende? E aí ele se torna uma pessoa frustrada financeiramente no futuro. Então, muita coisa precisa ser desbloqueada, tem muitas frases que são faladas, que são enraizadas, que ficam no nosso subconsciente, que depois a gente vive ela no nosso futuro e não sabe por que que não dá certo. E às vezes é isso, a gente precisa desbloquear essas falas, desbloquear esses traumas, desbloquear isso que o pai da mãe ou a mãe da gente coloca na gente. Por isso que a gente tem que ter o triplo de cuidar de o que a gente fala dentro de casa, das brincadeiras que a gente faz, de como a gente fala com o filho da gente, porque tudo isso carrega no final das contas, tudo isso pesa, entendeu, para todos os filhos, para todos os netos, para todas as pessoas e, de certa forma, se faz muito necessário a constelação. Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência, porque foi muito legal, foi muito importante, foi um passo na minha vida, na minha alma, na minha carreira e o que eu tenho para contar no vídeo que vem, vocês vão amar, porque, cara, eu comecei a ter uns insights, uns ideias e fazer umas coisas na minha vida, vou contar umas coisas que aconteceram na minha vida para você, umas escolhas que eu fiz por conta da terapia, como me guiei, como eu fui, vocês vão amar. Então, eu espero que vocês fiquem aqui para o próximo vídeo, obrigada por acompanharem, façam constelação familiar, eu vou deixar o link da Wilma aqui embaixo na descrição, para vocês conhecerem a minha terapeuta, quem for de Goiânia e quiser marcar com ela, ela vai dar um desconto para vocês falando que é minha seguidora também, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.